Fê, a gente vai contar do presente que horas? Ah, seguro um pouquinho muito sério, né? Ah, então tá bom. Nossa, eu tenho muita coisa pra falar, gente. Ó, quinta-feira a gente tem live de novo, hein? É hoje quinta, não pode deixar de participar. Hoje eu fiz... Eu não sei quem que assistiu a minha live da quinta-feira passada, que tá no meu blog, inclusive, com o link, com as imagens, tudo, né? Que eu ensinei a fazer umas tags, que a Karina Sartor deu nome de Bons Fluidos. Fala, Isa. Você me chamou? Tá no seu Instagram também, a foto. Ah, tá no Instagram também. Aliás, quem tá no Instagram pra gente dar boa noite pro pessoal do Instagram também? Tá, a Marcia Lenzi, a Viviane Oliveira, a Lúcia e Rita Guarani. Boa noite, meninas do Instagram aí. Não dá pra gente ler o de todo mundo, mas se sintam cumprimentadas também. E a gente fez aquelas tags Bons Fluidos, que a gente chamou, né? E hoje eu quero fazer também, assim, eu acho que a gente pode ter decoração, de repente, no nosso espaço, no nosso ambiente, que seja uma decoração, que seja inspiradora. Que essa foi uma outra live que eu fiz também, ó, que é esse cantinho aqui também, que é você criar um quadro decorativo, né? Que seja uma coisa de inspiração. Já que a gente vai ficar em casa, é que a gente também cria um ambiente inspirador. Vê se tem uma imagem aí, acho que tá na pasta download. Vai falando, Fê, quem tá aí pra gente conversando. Então, só tem uma nova. A Violeta Extra também tá aqui. O pessoal chegando aqui. Eu vi compartilhamento... Nossa, beija! Turma Extra Violeta começou essa semana, né? Começou animada. Hoje tá todo mundo fazendo papo lá, se apresentando, né? Eu vi. Que bom, sejam bem-vindas. Espero que vocês estejam curtindo. A gente ainda vai passar muitos momentos especiais juntos aí. Tem uma imagem que eu queria que colocasse. Veja se aquela última... Não, não é a última. Ai, caramba. Vê se já não tava na pasta pra mim, então, Isa. Já coloquei. Lá na pasta. Diz que eu quero mostrar uma imagem pra vocês de um cantinho que eu vi na feira agora, na Criativation, em janeiro. Vai lá de novo naquela pasta. Isso. Caramba, o que eu fiz com a imagem? Ah, não sei o que eu fiz. Vou ter que procurar. Volta lá no download. Um minuto, gente. Porque era uma imagem tão bonita. Lá vem pra mim essas imagens aí. Eu posso falar enquanto isso? Pode. Vai falando. Ó, a Cris Papa tá trabalhando também. Falou que ele tá fazendo um matchbook, tá? Ah, peraí. Enquanto você fala, eu vou procurar a imagem aqui que eu queria muito mostrar. Tá. E a Marcia, Marcia, primeiro, ela falou que eu fiz um trabalho com o bastidor inspirado no seu projeto. Ai, que legal. Vamos contar. Marcia, aposta. Ou no Facebook, ou no Insta, ou no Insta, ou no Insta. Marca a Flávia. E se quiser que a gente mostre-se na live, manda um e-mail pra gente, por favor. Contata. É verdade, Fê. Verdade, total. Ah, tô achando aqui a imagem. Peraí, gente. Não fui embora, não. Ai, eu tinha separado, caramba, viu? Beijo, Lu, vem aqui pro Instagram. Que a Isadora é time Instagram. Aqui tá perguntando muito se tá no YouTube. Não, não tá. Mas entra amanhã. Amanhã a gente sabe. A gente edita e sabe no YouTube, pessoal. Então agora, Fê, como eu sumi aí, ó. A gente vai ter que falar logo desse prêmio. Achei a imagem. Que eu queria mostrar. Pronto. Pronto. Agora a Isadora sobe a imagem. Que eu queria mostrar um cantinho que eu vi lá. Essa daí, ó. Essa daí. Bem essa última aí. Calma. Pode colocar. Essa aqui? É, pode mostrar todas. Vou mostrar pra vocês umas imagens que eu vi de cenários que foram criados nessa feira Creativation agora em janeiro. Pode mostrar. Esse é bem legal, porque é mais, assim, vintage, né? Mas é com latinha, com madeira, com coisas antigas. Pode passar o do lado. Olha, esse achei sensacional. Aumenta um pouquinho aí. É esse que eu queria mostrar, ó. Olha que legal você criar um cantinho. Tá vendo? A gente fez a tag. Olha, é parecido com a tag. Esse de baixo, que tem a girafinha, com as malas, pode ser uma tampa de caixinha de madeira. Na parede tem uma prancheta. Ali do lado podia ser um bastidor, né? Então é você criar um cantinho inspirador, né? Pra você ficar na sua casa e se inspirar pra poder criar nesses momentos que a gente tá passando. E a gente se sente bem também quando é alguma coisa que a gente gosta, que é um cantinho bem inspirador. Olha mais uma imagem. Tim Holtz, né? Que é um dos caras, uma das pessoas mais importantes do Scrap Internacional. E ele fez todos esses cenários aí bem interessantes. É naquele estilo que você sempre fala, né? Que é o estilo. É, ele tem um estilo meio grunge, um estilo meio vintage, né? Mas o mais bonito pra mim é aquele que tem a tagzinha. É esse... Não, esse não. Esse não. Esse é esquisito. Esse é Edmar. É que não é o tema de agora, não é esquisito. Então, conclusão. Eu, ainda voltando pra essa ideia da gente aproveitar as nossas caixas, ó, que chegam das encomendas, porque eu aposto que o pessoal tá pedindo tudo pra entregar. Eu preparei cinco palavras, vai. Uma é frase, mas mostra pra mim aqui. Pra vocês também. A semana passada eu já disponibilizei no site as tags pra vocês fazerem... Aliás, aquela... É tag, né? No blog, desculpa. Pra vocês fazerem já as tags bons fluidos. E aqui eu vou disponibilizar, porque a gente vai fazer flechas decorativas hoje. Pra vocês colocarem na parede também. E aí vocês vão ter cinco frases pra vocês poderem imprimir e fazer essas flechinhas, tá bom? E esse aqui vai estar pra vocês no blog a partir de amanhã. Posso continuar aqui, Fê? Ou você tem alguma coisa pra falar? Não, pode continuar. Tá. Eu só faço um comentário assim. Quando eu tava sumindo aqui, o Tarcísio apareceu e falou assim, Cadê o óleo? Onde tá o óleo? Onde tá o óleo? É, palhaço. É no Tarcísio, tá bom. Beijo, Tarcísio. O Tarcísio é do Scrap Brasil. Trabalha com aquelas máquinas maravilhosas. Cricut, Silhouette e outros produtos maravilhosos aí. Parceiro nosso também. Você tem o cupom de desconto. 5% de desconto se você comprar no Scrap Brasil com o nosso cupom, hein? Vai lá no meu blog, tem as lojas parceiras. E aí vocês podem fazer compra com 5% de desconto. Muito bom, né? Bom, gente, agora é o seguinte. Nós vamos pegar essas papelões, essas caixas que sobrarem, né? E a gente vai fazer desenhos de flechas. É, mas ele tá aqui? Ah, tá. Então, põe a imagem pra cima aqui, Isabel. Oi? O que que eu queria fazer? Eu quero que vocês desenhem flechas, gente. Qualquer formato de flecha. É um desenho bem assim, ó, diferente mesmo, ó. Ah, errou, risca de novo. Pode fazer grande, pequeno. Vai depender do tamanho que você tiver da caixa, né? E aí você pode aproveitar a caixa, de repente, e fazer duas, ó. Faz uma maior aqui, assim, ó. Tá dando pra ver esses... Ai, não tá dando pra ver o desenho. Ó, tá vendo os desenhos que eu fiz? Das flechas, tá vendo? E aí eu vou sair cortando. Agora, quando eu cortar, vocês vão ver direitinho. Aí eu vou sair cortando com o estilete, ó. O desenho que eu fiz das flechas. Se eu não sei fazer flecha, não sei como fazer, vai na internet. Tem um monte de desenho de flecha. E aí você copia uma, risca, erra, começa de novo e faz. Que a gente vai fazer uma flechinha mesmo. Pode fazer com o papelão Orly? Pode, mas é muito mais difícil de cortar. Pode falar. Aqui um comentário muito interessante no Instagram da Lu Moura. Hashtag abandonei Felipe. Foi com coisa dó. É nóis, Lu. Timiza sempre. Timiza. Timiza lives. Fica aqui, hein. Que que é? Talvez derrube a luz da live. Não fala isso, cara. Que a gente tá com um pouco de uruca nessa live, hein. Tô pra te dizer que queimou a lâmpada cinco minutos antes da gente começar. Não. Verdade. Queimou, foi aquela lá. Tá com uruca. Olha que fácil, tá vendo? Claro, eu acho... O que que eu acho legal, seta? Que seta aponta pra algum lugar, né? Eu acho que sempre dá uma inspiração. Elas se encaixam. São os formatos bem interessantes. Então, eu preferi seta. Mas a gente pode fazer formato de coração. A gente pode fazer formato de nuvem. Na verdade, eu acho que é uma brincadeira muito legal também pra quem tem criança. Com casa, né? Que, aliás, né? Todo mundo nesse momento. Me identifiquei. É, então... Corre aí, Felipe. Pega as caixas e faz pra Fernanda. Que a filha do Felipe é super criativa. Vai amar. Decorar as flechinhas. É, que a caixa também tem uma outra atividade. O Diego, o menorzinho, adora ficar dentro da caixa. Inclusive, dá pra gente guardar ele, né? Pegar só no dia seguinte. Perfeito. Ó, então a ideia... Por que o papelão? Porque o papelão é fácil de manusear, né? A gente consegue cortar com bastante facilidade, tá vendo? Ó, fiz uma flecha aqui. Não pense que eu fiz de primeira não, tá? Dei umas erradas também, né? Fiquei treinando a tarde toda. E aí, até montei uma no Orly. Quem não gosta dessas flechas assim, mais... Assim, redondinhas. Dá pra gente montar no papelão Orly também, tá vendo? Só que daí, como ele é mais difícil pra cortar, a gente vai ter que fazer uma emenda e depois colar adesivos. Pra poder fazer a decoração. O legal é que são plaquinhas decorativas que você pode pôr no quarto. E pode pôr várias delas, né? Ó, então a gente fez... Aqui, ó. Fecha um pouquinho mais a imagem aí. Ó, é papelão mesmo. Sabe o que eu acho legal? Às vezes, depois você pode pendurar as duas juntas, tá vendo? Fazer uma combinação bem legal. Bom, depois que eu fiz isso, eu pintei de branco. Ó, que legal. Até deixei esse daqui. Eu usei da embalagem da Karina Sartori. Ó, pra vocês verem que é reciclagem mesmo. Até guardei pra mostrar. E aí, pintei, tá vendo? Deixei branquinha. E aí, a gente vai fazer decorações. Como a gente fez... Lembra que a gente fez as tags? A gente vai fazer a decoração usando as nossas plaquinhas de inspiração. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho com vocês enquanto eu monto aqui. Fala, Fê. Flávio, eu te falo antes de você. Pode falar. Olha só, hoje, além do sorteio, nem como que você vim prometer, dá um bairro da presente, né? Posso mudar a hashtag hoje? Pode. Então, vamos lá. Pode. Qual que vai ser a hashtag? De improviso? Pode falar. Presente na quarentena? Tá muito grande, não tá, não? Scrap na quarentena? Não, é na mesma. Tá na mesma, fica grande do mesmo jeito. Não, não, presente é maior. Pode ser, pode ser, Fê. Vai, já que você se inspirou aí, vai ser esse aí. Então, tá bom. Só pra adotar um pouquinho mais a curiosidade dela. Então, a hashtag tem que pôr hashtag presente na quarentena. Isso aí. Deixa eu aproveitar nessa quarentena pra falar algumas coisas. A gente veio... Eu já vou montar aqui as minhas caixinhas. A gente veio fazendo, desde a feira, na Scrapbook Show, a gente apresentou o time, time Elite, Segredos Elite, que foi um time de alunas que fizeram as aulas, né? E que a gente treinou e que a gente preparou algumas aulas e foram lançadas na Scrapbook Show, a nossa feira, que aconteceu agora em... Março, né? Que aconteceu no comecinho de março. Aí as aulas delas ficaram disponíveis na venda no site e essas meninas fizeram grupos fechados no Facebook pras pessoas que compraram as aulas. As aulas foram num preço super legal, 69 reais cada aula. E elas já venderam quase todos os kits. Então, eu queria ainda ter um pouquinho só de kit de cada uma. Eu queria aproveitar que vocês estão nessa quarentena ainda por 69 reais. Elas são geniais. As aulas são muito boas, gente. Muito boas. Todas. Então, eu acho que vale a pena não perder quem puder nessa quarentena aproveitar aí a aula do time Segredos Elite, que são as minhas alunas, que eu disponibilizei pra vender no meu site. Eu vou falar de cinco delas hoje e vou falar das outras cinco na quinta-feira. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui as aulas que estão disponíveis pra vocês, ó. Essa daqui é a aula da Cris Machado. Ó, não sei se eu vou fazer direito, hein? Mas aí, ó, esse aqui é bem legal que dá pra fazer na Páscoa. Olha que legal. A hora que você abre, essas caixinhas pulam. Olha que lindas. Cris Machado. E é já de Páscoa e veio até com kit-cat, ó. Dá pra colocar um kit-cat. Você já manda pelo correio aí. Nem sabia que esse kit-cat tava aqui dentro. Você já tinha comido ele, gente? Esse daqui, ó, põe aí a foto da Cris Machado. É meu, guarda aí, é meu, tá no peso técnico. Já entrar no grupo e já assistir a semana, tá bom? Olha que show, gente. Muito bonito. Tá na minha loja virtual, tá? Então, ó, da Cris Machado, sensacional. Vou mostrar mais um aqui. Vamos mostrar o vídeo da Cris Papa? Que ela fez um vídeo falando aí da aula dela. Aumenta aí. Mostra aí, Cris. Vamos ver o seu vídeo. Espera um pouco. Tirar o seu som, tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Cris Papa. E eu vim aqui convidar vocês pra fazerem uma aula online comigo. Eu vou ensinar esse lindo caderno de receitas. Vamos aproveitar esse momento que a gente tá em casa, né? E a gente não pode sair, não pode fazer nada. Então, vamos aproveitar pra fazer um caderno gostoso de ser feito e depois preencher com aquelas receitas preferidas que a gente tem que passam das nossas avós pras nossas mães que passam pra nós e a gente sempre vai querer passar pros nossos filhos ou nossos netos, né? Então, ele tá bem bonitinho, bem fácil de fazer. Todo mundo consegue acompanhar. É bem... É... Né? Bem bonitinho, bem fofinho. E eu acho que é super válido a gente aproveitar esse momento e... Tá junto, né? Com os nossos familiares fazendo alguma coisa divertida, alguma coisa pra distrair a mente. E eu acho que o scrapbook, o artesanato, ele ajuda muito a gente a enfrentar esses momentos de crises, né? E... A aula tá com preço super bacana, tá à venda lá no site da loja da Flávia Terzi. E... É isso. Quero convidar vocês pra me acompanharem nessa aula bem gostosinha que vai estar lá no... Em um grupo exclusivo do Facebook. Tá bom? Espero vocês lá. Beijo. Fiquei maior orgulhosa porque assim, as meninas desenvolveram aulas muito legais, se desafiaram a criar esses vídeos, a criar as aulas, fizeram com o maior capricho, assim, então eu tô querendo dar esse apoio pra elas dessa venda das aulas. Põe aqui pra elas verem, ó. Aqui que lindo que é esse projeto da Cris. É um álbum, é um livro de receitas. Olha que sensacional. Até o miolo vai no kit. Porque daí vocês podem... Ela vai ensinar a fazer a capa, viu, gente? Encadernar, plastificar, decorar. Ela ensina como usa a cinte, né? Então a Cris também, Papa, tá disponível aí pra vocês na aula dela. Vamos falar também hoje da Tainara. Tainara. Ah, mostra a Cris Papa aí com a imagem dela. É a segunda imagem lá embaixo. Aí. Não. É. Ó, esse daí então é a Cris Papa do time Segredos Elite. Tá disponível na minha lojinha. Agora vamos falar da Tainara. Procura a Tainara aí. Pode fazer? Pode. Não, não precisa. Eu vou mostrar aqui. Ó, esse daqui é a aula da Tainara. É um caderno de hoje. Olha que sensacional. Ela vai ensinar também a encadernar o papelão, vai fazer a lombada. carta aqui, ó. Muito legal. 69. Você recebe o kit. Tá super caprichado o kit. E monta as aulas assistindo no grupo fechado. Então, ó. Essa aqui é a aula da Tainara. Pouquíssimos kits, gente. Deve ter três ou quatro de cada um, tá? Então, quem quiser aproveitar esse momento aí da quarentena, vou apoiar essas meninas aí que são minhas alunas. Vou mostrar da Paulinha das Maravilhas Compartilhadas. Beijo, Paulinha. Olha só que legal. Deixa eu... Você tem que mudar pra minha... Aí. Olha só. É um mini álbum que ela também vai ensinar tudo. A encadernação, a montagem, tá vendo? O recorte. Você recebe os papéis. Tá vendo? Toda essa montagem, todas essas abas, né, que tem, você vai fazer junto com a Paulinha. Muito legal o mini álbum. Passatempo muito legal quem tem criança pra juntar junto com os filhos. Bem bonito. Vou colocar aí a imagem do da Paulinha. E vou mostrar hoje o da Aninha. Aí, na semana que vem, na quinta-feira, eu mostro os outros. A Aninha fez uma caixa de MDF, moedas aqui, moedas não, desculpa, dinheiro e moeda pra você juntar pra uma viagem que você deseja fazer. Olha que legal. E aí, ela também, você recebe a caixa, todos os papéis pra fazer a montagem, né, e assiste a aula dela. Super especial. É uma caixa de MDF, ó. Né, que você decora. Deixa eu te mostrar lá da frente aqui, a caixa pras pessoas verem. Né, é uma caixa, assim, pra você guardar dinheiro pra uma viagem especial. Mas, agora que a gente não pode sair de casa, guardar. Então, hoje eu mostrei essas cinco aulas do time Segredos Elite. Essas aulas vão sair do site na próxima semana. Então, é a última chance de adquirir, né, porque foram aulas da feira, da Script Book Show. E estão disponíveis ainda no site por mais uma semana só. E aí, elas saem do ar. Existem pouquinhas vagas e elas têm os grupos dentro do Facebook. É um apoio pra alunas minhas que começaram, como todo mundo, assistindo as lives de onde vocês estão e agora estão no time Segredos Elite. Então, eu quero dar esse apoio pra elas e meu parabéns pra elas também. E aí, eu vou falar das outras na quinta-feira. Vamos começar a trabalhar. Felipe, você tá aí ainda? Ah, então tá bom. Fala, Isadora. Quer me chamar? Primeiramente, a Dona Lourdes pediu um beijo pra mim, porque eu mandei pra ela. Beijo, Dona Lourdes. Beijo, Dona Lourdes. Ah, tá. É você que dá beijo. Beijo, Dona Lourdes. E o Miguel está aqui. Falou que está com saudade e postou a hashtag Scrapbook. Ai, beijo, Miguel. Quem é o Miguel? Nós vamos ter que falar. O Miguel não tem. O Miguel é o namorado da Isadora, gente. Todo mundo conheceu ele na Mega. Beijo, Miguel. Saudades também. Vamos lá, só fazer um comentário. Fala, pode falar. A gente colocando a hashtag no comentário, tá? Tem que ser o compartilhamento, pessoal. A gente pega o compartilhamento pra concorrer ao presidente. Ah, e não posso já falar? Já posso falar do sobrepresente? Fala, vai. Se não, não precisa ver, né? Pode já, Fê? Pode, já. Ah, então tá bom. Ó, o Felipe fica me proibindo de tudo. Tá bonzinho. Tá bom. Gente, então, antes de começar a fazer a tag, eu vou falar o presente, então, muda a câmera. A gente criou... Eu não sei quantas aulas são, Fê. A princípio tem dez, mas deve ter algumas. Nós criamos dez aulas que são aulas que foram feitas em eventos fechados, que não foram disponibilizados pro público. A gente usou em alguns eventos. A gente vai dar pra vocês essas aulas um curso que chama Scrap Já. Coloca a imagem aí na tela, a logomarca do Scrap Já. Ixi, pô. Você botou pra mim? Tá lá no dados. Tá no dados. No universo? Não. Ah, tá. Chama Scrap Já. É um curso que a gente criou pra dar de presente pra vocês. A gente quer incentivar vocês a terem momentos criativos. Vai em dados. Dados, Isa. E chama Scrap Já. Ó, o link já tá fixado. É pra vocês. O link tá fixado. É só vocês entrarem. Como é que vai funcionar? Se inscreve, já pega o login assim e já pode assistir. Ao clicar no link já vai cair na página de login do curso, tá? E aí tem a opção lá. Você sabe, se você não tem um login no Hotmart, vai fazer o cadastro na hora. Se não, se eu falar com a sua conta Hotmart, já acessa na hora da plataforma. Olha, gente, pra quem nunca comprou nenhum curso nosso, a gente vai usar as mesmas plataformas de todos os nossos cursos, com senha, com login, com toda a tecnologia, com disponibilidade pra vocês, sem pagar nada. É só vocês entrarem lá, se cadastrar e vocês têm 10 aulas disponíveis. O que a gente tem de aula lá? Mini álbum sanfona, o gift book que fez o maior sucesso que todo mundo queria ver de novo, tem um quadro também de desejos, como ver esse Daninha, tem várias páginas de Scrap, e durante as aulas eu explico algumas coisas sobre teoria. São aulas gravadas profissionalmente, um curso que a gente está disponibilizando gratuitamente pra você. quem quiser, é só entrar no link, se cadastrar, chama Scrap já, não paga nada, não paga frete, não paga nada, é só pegar e começar a trabalhar. É um curso online gratuito mesmo. É um curso online gratuito, só que a gente vai pedir uma coisa em troca. O que foi, Fê? Fiquei em troca. Eu falei, são aulas bem detalhadas, inclusive, né? Sim, sim, aulas com passo a passo, gravação, bem legal. Eu vou querer em troca que vocês me mandem depois os trabalhos inspirados nessas aulas pra gente postar. A gente tem, inclusive, vamos mostrar os dois de hoje, só que você tem que imprimir pra mim o papel lá pra eu ver o nome dela. Ou você lê lá, abre lá o arquivo que está na pasta. Recados do dia. Tá bom. Aí, ó, nessa pasta mesmo, põe lá em cima no 4 do 7. Aí. Aí vai recados do dia. Vamos ver o nome da aluna que eu não, desculpa que não dá pra gravar tudo. Marise Correia. A Marise Correia fez essas duas páginas inspiradas na nossa live lá da BG que a gente fez. Olha que demais. Ela assistiu e já montou. Então, aí, as páginas dela inspiradas nas lives. Aí, vocês, então, agora com esse curso online gratuito. Escreve aí pra mim quem que já pegou. Quero só ver. A Heloísa já pegou, já tá com o C e tudo? Aqui no Instagram estão perguntando o link, né? O Instagram não tem link, Minas. Quem tiver no Instagram... Se me mandar, eu posto aqui. Você pode postar como? Não, tipo, eu coloco na imagem, mas aí você manda a imagem. Ah, a imagem. Pra quem só tá ouvindo, me ouvindo, flaviaterzi.com barra escrepe já. Flaviaterzi.com barra escrepe já. Não tem br. .com barra escrepe já. Flaviaterzi.com barra escrepe já. Certo? Quem tiver no Instagram é só escrever isso e aí pronto. Já tá, já é seu. acento? O já tem acento? Não. Não, não. Em endereço nunca tem. Não, não. Nunca tem acento. Bom, deixa eu trabalhar. Vou falando mais, mas tá aí, ó, um presentão pra vocês o nosso curso online gratuito e o Scrap já. Pra se distrair e tornar os dias um pouquinho mais leves. Ai, gente, estão precisando de inspiração, de ocupar a cabeça, né? E por que não com o Scrap, né? Com certeza, Fê. A gente ficou bem feliz de preparar isso pra vocês. Ó, agora eu vou fazer aqui uma mudurinha senão eu não vou conseguir acabar a minha live. Muita informação. Depois vocês vão me falando quem já vai conseguindo entrar lá. Ó, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com as tags. Então eu vou decorar. Primeiro eu vou posicionar aqui, ó, pra ficar... Ah, eu dei uma lixadinha aqui também, sabe? nos cantinhos, mas é o papelão, tá vendo? Usei também o papel da Karina Sartor. Tô usando o tagzinho. Como você quiser, pra cima um pouquinho mais. Aham. E aí a gente vai decorando. Peraí que eu preciso lembrar como que eu coloquei. Fiz os recortes recortes das flores. Deixa eu lembrar que era esse aqui. Eu acho legal a gente não perder o formato da setinha. Cuidado pra você não pôr tanta coisa que você perca o formato da seta, né? Vou falar, agora eu mereço meus compartilhamentos. Merece? Nossa, se merece. E o prêmio de hoje, mãe? Ixi, o prêmio. Peraí que eu preciso falar do prêmio e eu preciso agora trabalhar um minutinho aqui. Peraí. Eu coloquei também no comentário do Instagram e muita gente que ouviu o Felipe falando também escreveu. Ai, que bom. Eu quero que vocês aproveitem muito. Se eu pudesse, eu fazia mais. Se desse tempo, a gente fazia mais. É que a gente deu pra separar essas daí. Quem sabe, né, Fê? A gente consegue achar mais umas aulinhas depois. Sim. Ó, a gente vai colocar, tá vendo? Ó, a gente vai colocar o Keep Calm. Não quero perder o formato da flechinha. E a gente vai colar e decorar. Claro que eu já deixei tudo recortadinho, já adiantou bastante. Lembra que eu ensinei que a gente fica na frente da TV? Que é outra coisa que dá pra fazer agora na maratona, né? Colar é recortar todas essas coisas das folhinhas. E a gente pode colocar no nosso espaço de criação, na sala, lá na cozinha, onde vocês quiserem. Tenta só tomar cuidado pra não perder totalmente o desenho da flecha. Esse aqui a gente até que perdeu um pouquinho, né? A curva desapareceu. Mas tudo bem porque foi por um bom motivo. Tinha umas decorações bem bonitas pra gente pôr. Agora eu quero colocar essa daqui brilhante. Ah, mas eu vou colocar por cima do Calm. essa madeirinha aqui é da Arte Madeira Joinville. Ó, vou até por em cima do Calm aqui, ó. Que é pro pessoal ficar calmo. Vou colocar as borboletinhas. Tô assustada. Tô assustada. eu já botei. Eu não me perguntei só pra botar mesmo. Ah, e da Arte Madeira Joinville. Ó, esse aqui eu vou colocar com fita banana porque eu vou colocar por cima do... dessa... E esse Arte Madeira Joinville é feito com... Eu fiz com... Como é o meu nome disso? É... Glitter. Aqui a Maricinha falou assim que rápido o cadrasto muito, muito prático. Ah, tá vendo? Aqui o pessoal é competente. Obrigado. Gente, perdi uma borboleta. Vou. Aqui. Bom, gente. Aqui a gente pode colocar o que quiser. Agora, olha só que presente legal pra gente poder dar também, né, gente? Ó. Ficou lindo? E aí você pode colocar na sua parede, ó. E pode pôr mais brilho, mais coração, o que vocês quiserem. Vamos montar outra? Só porque eu preparei várias aqui. Ai, que bom. Tomara que te dê todo o ânimo possível. Queria poder fazer mais, né? Queria poder fazer mais. Pena que a gente não pode sair de casa. Ó. Esse daqui também eu acho que é uma coisa que é super legal, né? A gente tá em casa, mas a primeira coisa que a gente tem que agradecer é que não pegou a gente ainda, né? Já tá começando a pegar pessoas conhecidas da gente. Isso é muito sofrido, né? Então, vamos agradecer. Por isso que eu quis fazer essa, obrigado sempre. Eu acho que, assim, essa plaquinha vai ficar no teu ateliê, na tua parede, em cima da mesa. E aí, a hora que você tiver chateada com alguma coisa, ainda assim vai olhar pra plaquinha e vai falar cara, tenho mais a agradecer do que a pedir, né? E reclamar. Então, eu acho que essa do obrigado é super significativa. Essa vai ser obrigada sempre. Ela fica rústica, mas ela fica bem bonita. Se você achar que tá muito mole, você corta mais uma e põe embaixo, você deixa mais dura, né? E aí, depois, é só pôr na parede com fita banana mesmo. Não é uma coisa pra durar a vida inteira. Se você tiver ainda as máquinas de corte, silhuete, você pode cortar coisas lindas, né? E eu tô usando aqui os papéis da Karina. Esse também, ó, é da arte madeira Joinville e eu fiz aplique de glitter neles. Que eu até ensinei já a fazer. Quem tinha perguntado que papel que era foi a da Karina parece um pouquinho. É. Eu tenho esse problema, né? Eu uso muito o papel da Karina. Ah, mas eles também são lindos, né? Deixa eu ir colando aqui. Ninguém tá falando nada, fecha, que o pessoal não curtiu essas flechinhas, não. E o prêmio? Ah, e o prêmio. É que eu tenho que falar do prêmio. O prêmio, eu recebi o prêmio pra sortear. Deixa eu só terminar essa daí eu falo do prêmio. Porque eu quero falar com calma do prêmio de hoje. Eu já deixei tudo recortado, tá vendo? Devia ter cortado aqui com cola quente. Ah, minha cola quente não esquentou, né? Tá sem o adaptador. E aí, Fê, deixa eu aproveitar. Não, porque se vai subir o monitor, você não vai ver. Importante esse detalhe, né? Uhum. Fê, se... algumas reportagens com dificuldades com dificuldades, se atiduam assim, não conseguiram se inscrever. Deixa eu acabar lá. Com dificuldade, menino, vocês entram, depois, alguém está fixado aí. A gente não vai tirar. A gente não vai tirar. E é uma pergunta lá atrás. Vai ficar disponível até quando? Até quando, dona Flávia? Não sei até quando, Felipe, você que manda. Pra sempre, pra sempre. Vai estar disponível pra... Não fala que é pra sempre, senão nós não vamos pegar. Fala que é pra sempre, a pessoa nunca vai buscar. Não, brincadeira. Brincadeira. Vai ficar disponível por um bom tempo. O pra sempre, não. Como é que é? O pra sempre, sempre acaba? Como é que é a música lá do nosso amigo? Porque o pra sempre, sempre acaba. Tá ficando por um bom tempo, mas quem a gente vê que não acessar, que vai tirando o ar, que você tem. O presente vai dar pra ser usado. E a gente consegue monitorar que a gente está utilizando que está acessando o ar. Peraí, gente, que eu preciso colocar o carrinho, mas antes eu vou fazer o fundo. Gente, e aí, olha, é que nem a história das tags, sabe? É brincar com os materiais que você tiver. Sempre vai ficar legal. Então, a gente vai criando aqui espacinhos, ó, esses daqui eu vou colar tudo junto. Então, aqui no Instagram eu estou pedindo para o Fê falar de novo o link do cadastro. É... FlaviaTerzi.com barra ScrapJá. Isso? É isso, Fê? Isso mesmo. ScrapJá, tudo junto. FlaviaTerzi.com barra ScrapJá. O que ScrapJá? Barra ScrapJá. Vou colocar aqui também. Como é que você vai colocar? Ela coloca no... Comentário. Ah, ela está colocando nos comentários do Instagram. Olha só, gente. E aí, eu ainda fiz umas menorzinhas para a gente colocar. Fala, se não é sensacional fazer essas tagzinhas. essas flechinhas. E aí, você vai colocando o que você quiser, né? Se a gente deixar, a gente não para mais. Sabe como que é mulher criando, né? Olha que linda que ficou. E aí, você vai colocar na sua parede. Toda vez que você ficar chateada, cansada, que tiver uma sensação, você vai olhar e falar obrigado. E aí, vai parar, né? De achar ruim. Porque estamos em casa, estamos bem, isso que importa, né? E aí, eu tenho que parar, senão, vou continuar brilhando. Amanhã, eu vou disponibilizar as fotos para vocês. Pode fazer essa daqui. Ah, ninguém perguntou o tamanho, mas, ó, olhando pela base aqui, tem 32 centímetros, mais ou menos. Vamos fazer mais uma. Aí, depois, você fala do prêmio. Ah, não, eu já vou falar do prêmio. O prêmio é o seguinte, a... O cheirinho de favo de mel mandou para a gente um material para sortear, ó. Chegou aqui para você, ó. O cheirinho de favo de mel. Ela mandou. Ó, tem um porta-treco, que é muito legal isso daqui. Você fecha assim, ó. Bem legal. Obrigada, viu? É, então, a Ana Andréia que mandou. Obrigada, Ana Andréia. Olha que lindo. Cheirinho de favo de mel. Põe aí o contato. Tem o... Eu fiz... Procura lá que eu fiz o... O do número, o telefone e o WhatsApp dela. Põe dentro... Não, não aí. Lá fora, ali no 4. Aí, o azul. Olha que legal isso aqui. Ele fica um negocinho porta-treco. Você tem que trocar só a tela para mim. Ela tem... Mandou também um botãozinho aqui. Também tem o botão. E mandou, olha, 4 pacotes. Essa daqui é a coleção Mundo das Aves. Essa aqui é Moleques. Essa é Vale Encantado. E essa aqui é Vital. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a Vital junto com o Vale Encantado. Quem se interessar por esses papéis, que é da Ana Andréia, que ela lançou no... No Scrapbook Show. Né? E tem toda uma história, né? Ana Andréia, dos papéis, né? Da história que ela conta nos papéis. Tem esses daqui, que são os papéis lisos. Então, olha, eu vou sortear essas duas com o porta-treco para uma pessoa. E essas duas junto com o botão para outra pessoa. Então, olha que legal. Essa daqui tem Flamingo. Essa daqui é das crianças brincando. Por isso que chama Moleques. Então, eles vão sortear. Obrigada aí pelo cheirinho de favo de mel ter mandado para a gente. Só vou pedir... Então, vão ser dois sorteios, tá? Hoje. Só vou pedir uma coisa. Explicar uma coisa para vocês. É... Tem que trocá-la aí, mas... A gente não está indo todo dia no correio, ainda mais com essa situação. Então, vai demorar para chegar. A gente marca o nome. Fazemos o sorteio logo depois da live. E a gente vai te mandar. Só que você vai ter que ter um pouquinho de paciência o dia que a gente puder ir no correio, tá bom? Obrigada, Andréia, pelo presente. Parabéns pelas coleções aí. E depois a gente vai sortear de novo na próxima vez. Vou deixar aqui do lado. Está aí o contato, né? Põe de novo a logomarca e o contato dela. Quem se interessar pelas coleções e quiserem adquirir. Foi o lançamento agora da Sky Book Show. São papéis novos. que você pode encontrar aí no mercado. Agora a gente vai fazer mais uma flechinha. Nossa, a gente não cansa. Quem está gostando das flechinhas? Eu acho que ninguém gostou, não. E nem esse arquivo que eu fiz para todo mundo, ó. Esse aqui. É, eu gostaria de fazer bastante elogio. Ó, vocês vão pegar esse arquivo lá no blog. Aí já pega o da semana passada que a gente fez as tags. Agora esse aqui são maiores, né? A minha ideia até é que eu estou esperando colar para não passar vergonha. Mas volta para a outra tela. Ó, Flávio, perguntaram se dá para baixar. Ah, lógico que dá. Eu fiz para vocês baixarem. Ó, aí, pega aqui, ó. Eu vou colocar aqui tudo na parede, tá vendo? E você acaba decorando o seu espacinho. Isso que é legal. A gente tem que inspirar. Fala. Aqui a Márcia Ribeiro também se inspirou no seu projeto. Ah, aí, Márcia. Ó, se inspirou no projeto que eu fiz o Scrap juntas. Juntas para o Scrap. Bastidor, né, Flávio? Feito no bastidor com papelão. É sensacional, hein? Muito bom. Parabéns, obrigado por mandar para a gente. Eu fico super feliz quando a gente recebe assim. Desculpa se às vezes a gente não consegue mostrar, mas a gente cobra, a gente avisa que a gente mostra. Ela foi rápida, ela mandou agora, Flávio. Ela mandou como? Pelo Instagram? Mandou por e-mail. Ah, tá. Foi rápida mesmo. Ó, a dona Lourdes veio aqui e avisou que ela já se inscreveu no Scrap já. Ah, dona Lourdes, seja super bem-vinda aí. Inclusive, teve uma... Tem uma aula nesse Scrap já que é do GIFT Book. Vocês vão amar, porque foi super concorrido. Vamos fazer mais uma flechinha? Nossa, tenho tempo? Como que tá meu tempo? Tá tranquilo, Flávio. Nossa, muita informação. Gente, tem as aulas das meninas do time. Tem esse Scrap já. Tem mais algum... Ah, deixa eu falar uma coisa importante. Vocês sabem que a Mega Artesanal foi adiada. E a gente não pode ficar sem a Mega Artesanal, que é a nossa melhor feira. A maior feira da América Latina. E, finalmente, ela tem uma nova data, que é de 12 a 17 de dezembro. Olha que presente de Natal, gente. A gente vai na Mega no Natal. E a gente já tá criando espaços, aulas, eventos, preparando tudo pra vocês, pra que seja inspirador. Até lá esse assunto, se tudo der certo, já vai ter acabado. E a gente vai estar comemorando junto e comprando nossos presentes de Natais lá na Mega. Tá bom? Então, a Mega tem nova data de 12 a 17 de dezembro. E já estamos esperando vocês e preparando tudo. E, também, a Artesanal Nordeste tem uma nova data também. Que a Artesanal Nordeste teria acontecido agora no começo de abril. E ela passou pra setembro. 16 a 20 de setembro. Eu vou pro Nordeste, dar aula no Artesanal Nordeste. Então, espero vocês lá também. Né? Contanto que esse coronavírus já tenha sumido das nossas vidas. Amém. Bom. Vamos fazer mais uma? Claro que esses papéis da Karina nos ajudam profundamente, né? Novamente, eu vou usar aqui, ó. Uma moldurinha da Artes Madeira Joinville com glitter. E eu tirei várias fotos, né? Tava falando pra vocês. Desci pra tomar um sol, né? E tirei várias fotos na grama, tudo. Pra poder fazer a página, né, gente? A gente tem que fazer a página. Pra comemorar a quarentena. Não, comemorar não. Distrair da quarentena. E registrar, né? Porque, na verdade, o scrapbook, ele tem registros. A gente registra também coisas ruins, vocês sabem, né? O scrapbook, ele conta a parte boa e a parte ruim. Então, a quarentena também tem que ser registrada. Aqui, a Fernanda Papel de Paula no Instagram, falou assim, ai, meu décimo terceiro vai ficar na Mega. Nossa, é isso mesmo, Fernanda. É verdade, vai pegar o décimo terceiro. E tem muita coisa especial. Vocês vão amar. A gente já tá trabalhando na Mega já faz um tempo, né? E agora com a corda total com essa nova data. Fez, você sumiu? Nada, eu tô aqui dentro. Só tô terminando de cortar uma uma borboletinha. Ó, e acho legal dessas flechinhas é que a gente pode sair fora da flechinha, tá vendo? Não precisa ficar só seguindo o desenho da flecha, né? Você perguntou se nós estavam gostando da flechinha. Vários comentários aqui, Flá. A Maísa falou tudo que você faz é lindo. A Silvia falou eu fico encantada com o seu bom gosto e desenhar. A Vião falou curtimos, sim. o pessoal tá gostando bastante. Ah, bom, né? Ah, bom, porque ninguém tá falando nada. Bom, eu brinco porque no fim quem não fala mesmo. É o Felipe que fala. Eu acho que elas estão assistindo as novas novas, assim, viu? Já abandonaram aí. Estão o quê? Assistindo as novas novas. Ah, já estão nas novas novas. Não, mas quanto tempo elas vão ter disponível isso daí, Fez? Vamos deixar uma uninha pra elas? Um ano, então. Vocês têm um ano pra assistir. Eu vou colocar esse daqui com fita banana que daí eu até posso colar coisas por baixo. aqui a Edilene Ratz perguntou qual o local seu interior desse peixe? Acho que é da Mega, né? O local da Mega é no Expo São Paulo. Ela acontece no Expo São Paulo, é o maior centro de eventos da América Latina também e era um antigo imigrante. Agora eles se chamam a Expo São Paulo. Você não sabia, Felipe? Não, eu falei tá imigrante, não falei não. Ah, tá. Tá bom. Acho que eu pus muito pra baixo, não vai caber meu presentinho. Na quinta-feira a gente tem live de novo, hein, meninas? Aqui, quem tá aqui é o BGCrafts, tá aqui? Oi, Igor. Beijo, ó. Na quinta-feira eu fiz várias páginas usando o BGCrafts aí, porque, gente, aquelas caixas maravilhosas. vamos usar, né, pra se inspirar. E aí, meninas, como é que tá? Vamos fazer... Eu quero só ver quem vai fazer as flechinhas e me mandar essa semana. Então, quero só ver quem é que vai mandar. Pra ver se tá valendo a pena eu ficar fazendo tanta live. Né? Porque a gente fica aqui criando um monte de ideia pra vocês e eu quero ver vocês usarem. Agora nós vamos colar aqui. E eu esqueci. Vou colar primeiro. Tem mais novidade pra gente falar, Fê? Tem, tem sim. Se eu quiser te lembrar da... Comentada, a Maratona Passada e da Nova, que já teve... Ah, é. A gente teve a maratona. A primeira maratona... Quem tava aí? Quem daqui tava na primeira maratona? Fala eu. É, e quem tava na primeira já se inscreveu pra segunda, né? Exato. Não, foi muito legal. Eu vou... É que eu tô concentrado aqui e não consigo falar. Pera aí que eu já tô chegando. Tô mudando aqui a borboleta de lugar, senão ela vai ficar escondida. Aqui tão perguntando no Instagram como faz pra participar do sorteio. No Instagram não dá. Tem que ir pro Facebook compartilhar e no comentário do compartilhamento colocar a hashtag... Hashtag o que? Presente da quarentena? Como é que era, Fê? Presente da quarentena. Tá, mas pera aí. O sorteio é das coleções cheirinho de favo de mel, né? Porque a aula é gratuita. Todo mundo ganha. A aula não. O curso online. O curso online é gratuito, né? Todo mundo vai ganhar. Nossa, não quero parar nunca mais. Tão vontade de ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Prontinho. Vou tirar minha bagunça. Então, vamos falar um pouco da maratona enquanto eu termino aqui esses detalhezinhos. a maratona foi um evento online gratuito, gratuito não, desculpa. Online e ao vivo que a gente ficou nove horas ao vivo. A câmera... Nove horas ao vivo um sábado faz mais ou menos uns quinze dias e a gente fez sete páginas, uma por hora. Foi uma loucura, mas foi muito legal. No máximo, 25 pessoas por turma e a gente vai interagindo e conversando e foi muito legal o resultado. passou muito rápido e um dia diferente, né? E a gente esqueceu dessa história de quarentena e de tudo que estava se passando. Então, foi um momento muito especial. Como a gente acontece ao vivo e a gente fica conversando e interage bastante com todo mundo, pode no máximo 25 pessoas. A gente tem muitas pessoas que queriam ter participado, mas que a gente não tinha mais vaga. Então, a gente abriu uma nova edição do mesmo evento para o dia 18 agora. Vai ser sábado, dia 18. Então, quem estiver interessado, é um evento que você tem que fazer sua inscrição. A gente está com 50% de desconto na inscrição e vai acontecer dia 18 agora. Ele fica também na plataforma, você recebe as instruções, recebe vários arquivos digitais para você imprimir. Então, você vai imprimir na sua casa numa folha A4, 180 gramas, vai trabalhar com a gente com os papéis digitais e quem não puder ou não tiver vai trabalhar com os papéis que tiverem em casa. Mas, às vezes, você vai receber arquivos para trabalhar, moldes, título, texto de algumas páginas também. E a gente vai trabalhar contando um pouco da sua história. Então, as sete páginas falam um pouquinho de você, contam da sua história. A primeira delas chama Nascimento, então, conta de quando você nasceu, o local que era, tudo. Então, é bem legal, é uma proposta muito interessante essa maratona criativa de scrapbooking. Então, nós vamos fazer a mesma maratona, igualzinho, quem já fez, não adianta, a mesma maratona no dia 18. Mas, como as meninas gostaram demais, a gente também criou a nova para o dia 25. Então, vão ser dois sábados direto, né? Então, quem já fez vai fazer a do dia 25, porque é nova, e quem não fez ainda e quiser aproveitar vão ter mais 25 vagas para o dia 18. Acho que é isso, né, Fê? E aí, o link está fixado aí no Facebook. Muita coisa, olha, a gente não pode trabalhar, viu, gente? Pense que a gente está parando, o tempo todo aqui, tentando criar ideias diferentes para vocês, e aulas, e tudo, para a gente continuar aí, nessa batalha de criatividade. A Mari, que estava na maratona 1, ela falou, gente, se prepara, é maratona, muito show. Mas é maratona mesmo, Mari, tem que fazer sete páginas em sete horas. Quem consegue fazer isso? A Fábio falou, quem sabe agora eu consigo. Consegue sim, Fábio, vai lá. Consegue, ó, a gente vai ter 25 vagas, não perde tempo. A Raquel está mandando dor, estava com bem, nesse dia eu não conto. Ela se inscreveu mesmo quando que eu participava direito, mas já se inscreveu para a segunda, né? A gente está esperando a Raquel para a segunda. Ah, mas ela andou fazendo umas páginas e postando depois. Inspiradas na maratona, já trabalhou, a Raquel. Pronto, vamos colocar aqui as tags para todo mundo ver? Deixa eu mostrar primeiro na página, na, na, na câmera da frente. Ah, não tem isso. Ó. Bem fácil de fazer, gente, ó, e aqui, aqui o nosso, atrás, a nossa, até deixei assim que era para vocês verem mesmo que era reciclagem, ó. A Karina que tem que ver o que eu fiz com a caixa do papel que ela me mandou, aqui, ó, Karina. a caixa do papel. Olha que legal, gente, dá para fazer com os filhos, dá para fazer com o presente agora para, para a Páscoa. Essa daqui, até mais masculina, dá para fazer para homem. e essa última aqui, ó, que é a mais importante, com esse recado mais especial aqui, que é isso, vai passar. Né, então, são recados bem importantes, e isso vai passar, obrigado, equipe calme, e ainda tem inspiração e criatividade para vocês fazerem mais duas flechinhas aí decoradas. Maratona, a Raquel falou, foi incrível, e a Cláudia falou, Maratona foi tudo de bom. Ah, obrigada, Cláudia. A Cláudia também, nossa, no começo a gente tem uma, uma sofrida assim, para pegar no breu, mas depois tudo não terminou. foram sete horas de aula ao vivo. Ah, que ela curtiu também. E foi uma página por hora, eu duvido que vocês façam sete páginas em sete horas, só junto com a gente, a gente vai. A Paulinha também recomenda fazer a Maratona, ela está lá também. E a edição dois, ó, a gente vai continuar contando a nossa história, estou preparando uma página para contar do nosso pai e uma página para contar da nossa mãe. É um registro de história o Scrapbook, então, essa Maratona vai ser contando a nossa história. Então, ela tem, claro, tem algumas outras coisas, você pode adaptar, não quero fazer de mim pequenininha, faço do meu neto, do meu filho, mas a ideia inicial é que a gente conte da gente. O Instagram vai cair, gente, quem tiver no Instagram, corre para o Facebook, a gente vai continuar no Facebook. Ele vai cair daqui a pouquinho. Eu vou ficar com isso, eu vou ficar com isso e isso vai passar aqui. Fala, Fih. A estrutura, que é feita pelo Zoom, as companhias interagiram. É, a gente faz a Maratona pelo Zoom, é uma plataforma que agora, nessa época da quarentena, todo mundo sabe o que que é, né? Que é o que está mais famoso aí, que são, é uma... Muito popular, é uma plataforma que permite que a gente se veja, né? E a gente consiga fazer uma reunião, é como se estivesse ao vivo, não é um evento, como se fosse ao vivo. Então, eu vou explicando, dando os passos. Vocês recebem os materiais, os arquivos, materiais digitais só, né? Os arquivos de transparência de papel para vocês imprimirem na casa de vocês. E a gente tem sorteio de kits digitais, de livros digitais, e a gente fica essas sete horas conversando, tirando dúvida, e eu ensino para vocês técnicas, design, composição. Eu explico para vocês uma semana antes, vocês vão recebendo na plataforma todos os vídeos de como que eu quero que vocês preparem cada material, né? Então, é super organizadinha para que você esteja na hora comigo, com o seu material já pré-preparado, né? Para você conseguir fazer as sete páginas em sete horas. Então, vai te ocupar, vai tirar a cabeça desse momento ruim, e é um evento bem legal, é um evento que a gente já tinha programado e a gente pôs 50% do valor para poder, todo mundo poder participar. São 25 alunos por turma, então a gente está fazendo uma nova edição do primeiro no dia 18 e uma edição nova de novas páginas para o dia 25, tá bom? Acho que é isso. Quem for na página de inscrição tem o botão para as duas inscrições, vai acabar esse maracona 1, quem não participou da primeira tem a oportunidade para ser repetida agora no dia 8, né? E quem quiser entrar diretamente na 2, ou quem for na 1 e quer fazer na 2, tá o botão também. Ah, isso aí é interessante falar. Fica disponível também por dois anos, né? Esse daí, né, Fê? Exatamente. Por dois anos na plataforma. Ah, então, por exemplo, eu quero fazer as três primeiras cansei, deu dor de cabeça, vou almoçar, separa, porque as aulas são gravadas e depois você olha lá na plataforma. A gente coloca praticamente no mesmo dia. Antes de fechar o dia, a gente já colocou todas as aulas na plataforma. Então, você tem as informações, os arquivos, as aulas gravadas, então, ai, não pude, fiquei doente, assisti metade, não tem problema. Ai, não acompanhei, pula uma, vai almoçar, volta, porque todas as aulas são gravadas e disponíveis para vocês por dois anos na plataforma. Então, quem já fez o primeiro, só preste atenção que não pode comprar de novo a maratona 1. Tem que comprar a maratona 2, tá bom? Presta atenção. Quem não fez nenhuma, tem que começar pela primeira, tá bom? Então, eu espero vocês aí 18h25, eu vou trabalhar o dia inteiro e ainda tô, já criei duas páginas bem legais para a gente fazer na quinta-feira, na minha nova, na live de quinta-feira e aí a gente conversa um pouquinho mais e eu falo do resto das meninas do time Segredos Elite e mostro para vocês as aulas. Gente, tem muitas aulas gratuitas, inúmeras aulas gratuitas também para vocês, inclusive com esse nosso curso aí. Não esqueçam de pegar agora no link, entrar e já adquirir esse curso gratuita, adquirir gratuitamente, ficou ótimo, né? Põe aí de novo. Põe aí, Isadora, o Scrap já. Então, ó, é só você entrar no flaviaterde.com barra Scrap já, se inscrever, login e senha e tem inicialmente 10 aulas aí para você já assistir gratuitamente aí para vocês. É o curso online gratuito que a gente preparou para vocês. O Instagram voltou. O Instagram saiu e voltou. Como é que você acha como está da outra live? Ah, que bom. Então, tá bom. Acho que é isso, Fê, tem mais algum recado, mais alguma coisa? É, pode ser bom. da Maísa que ela se inscreveu na primeira, acabou não participando direito, perguntou se a gente queria se inscrever na segunda. Maísa, a sua, que você escreveu na primeira, está salva na plataforma, tem dois anos para participar. Caso você se interesse em participar dessa segunda maratona, você se inscreveu novamente, tá? Ah, então vou explicar, Maísa. No link que está fixado, você consegue, a gente está fazendo a inscrição na maratona branca, no botão na maratona branca, você consegue se inscrever caso que você ia participar, tá bom? Tá dando para entender tudo o que o Fê falou? Todo mundo entendeu? Tá dando para ouvir bem o Felipe? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, foi muita informação, mas espero que tenha sido bastante inspiração também para vocês, tá bom? E a gente se encontra na quinta-feira e nos stories e também nos nossos eventos online. Um beijo bem grande, a gente se vê na quinta. Até mais. Fiz pelo negócio lá do Jornal Nacional? Tchau. 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 Tchau.